Olá pessoal, no vídeo de hoje é para mostrar para vocês algumas moedas que tem há muito tempo. Algumas eu encontrei, algumas me deram, ok? Então vamos lá para as moedas. Então vou começar aqui por essa moeda, essa de dois cruzeiros. Não sei se vocês estão vendo a data, mas ela é de mil novecentos e quarenta e cinco, gente. Muito velha do que a data. E aqui é o Brasil, na parte de trás. Super velhinha. Dois cruzeiros. E esta daqui, gente, ela está super velha, amassada, mas eu encontrei ela assim. É quatrocentos reais. República dos Estados Unidos e do Brasil. Esta outra é de um cruzeiro. Aqui na parte de trás tem dois homens, dos dois perfil, né? A gente aqui é mil novecentos e setenta e dois. E a data de baixo é mil oitocentos e vinte e dois. Muito velha, né? Vamos para a próxima. Esta daqui é de um cruzeiro. Mil novecentos e setenta e setenta e um cruzeiro. A parte de trás é assim. Não é a parte de trás, gente. É cara e coroa, né? Estou sempre errando nos vídeos. E aqui é cinquenta centavos, de mil... Mil novecentos e setenta e oito. Também é assim. E vamos agora para mil novecentos e oitenta, gente. Um cruzeiro. Cruzeiro. Essa parte de trás aqui, essa parte da moeda, eu acho que aqui é cana-de-açúcar. Esta daqui é de cinco cruzeiros, mil novecentos e oitenta e dois. E aqui é algumas plantinhas. Eu não sei que plantinha é essa. Mas aqui é uma plantinha. Aqui, gente, é do oitenta e três. Vinte cruzeiros. E aqui atrás é assim. Carucurua. Este daqui é de cinquenta cruzeiros, mil novecentos e oitenta e quatro. Brasil. Aqui atrás é assim. Este daqui é de mil novecentos e oitenta e sete. Dez cruzados. E aqui da república, né, gente? Atrás é assim. E aqui também é de dez. É a mesma moeda. Quer dizer, é o mesmo valor. Aqui é mil novecentos e oitenta e oito. O ano que eu nasci. E aqui, gente, é um centavo. Gente, não sei pra que vale um centavo. A parte de trás é assim. Ela é de mil novecentos e oitenta. Dá pra ver a data aqui. Devemos parar essa moeda grande, gente. Tem uma cordinha aqui. Cinco mil cruzeiros. Já tá enferrujada. E aqui é o tira-dentes, gente. É mil. Bom, a data tem aqui. Eu acho que é da morte dele, né? Tem duas datas. Dois. Mil setecentos e noventa e dois. E mil novecentos e noventa e dois. Bom, eu acho que é a data que ele nasceu e da morte. Eu não entendo dessas moedas. E aqui é mil cruzeiros. Vamos ver a data aqui. Aqui é um peixinho. Um acará. Aqui é um peixinho. E a data é de noventa e três. Esta daqui é de cem cruzeiros. Eu achei cruzeiro porque só tem um C1R aqui. Do noventa e três. E aqui é um lobo guará. Muito lindo o lobo. E aqui é de cem. Cruzeiros de mil novecentos e noventa e dois. E aqui, gente, também é um peixe. É o peixe e boi. Aqui é dez cruzeiros. Dez cruzeiros. E aqui é dessa maneira, assim. É do noventa e um. E aqui, gente, são cinco cruzeiros. Do noventa e três. E atrás são araras. Linda. Adoro araras. Gente, essa daqui é dez centavos. Do noventa e cinco. E eu guardo ela faz muito tempo porque atrás é diferente. Vejam só. Vejam só. Muito lindo. Acho que vocês estão focando aí direito. É o pau-brasil. Alimentos para todos. Dos mil novecentos e quarenta e cinco a mil novecentos e noventa e cinco. Muito linda. Gente, também vou mostrar aqui esses centavos. Que não sei pra que serve. Mas fizeram esse centavo. Eu lembro que eu nunca usei essas moedas. Porque um centavo, né, gente? Deveria não fazer. Porque já que não vale. Então, pessoal, é isso aí. Essas são as minhas coleções de moedas. Gente, eu não coleciono. Eu guardo. Faz muito tempo que eu tenho. E eu fico mantendo as moedinhas, né, gente? Algumas velhas. Algumas eu encontrei. Algumas me deram. E você que curte moedas antigas, coleciona moedas antigas. É só você clicar no link abaixo. No primeiro link na descrição do vídeo. E você vai estar me direcionando para o canal Cultura Mineira. É o canal de José Mar de Oliveira. Lá você vai saber muito sobre essas moedas antigas, gente. Essas moedinhas. E lá você vai saber sobre o valor delas. Sobre cédulas, ok? Então, gente. Inscreva-se no canal do José Mar de Oliveira. E também, gente. Lá tem sorteios e leilão. Você pode estar participando. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Curtam e compartilhem esse vídeo. Para que outras pessoas possam... Tá um jeito lindo, gente. Das moedas antigas. Muito lindas essas moedinhas. E colecionam essas moedas. E eu acho que elas têm valor, né, gente? Então, pessoal. É isso aí. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.